Céu Luan Henrique, falando de amor Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira fala Quem deixou de beber e dirigiu por você Até a sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido E esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante E esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Quem é ela, me esquecer, vai precisar se veer Em ring, tem uma pergunta Uma, ai, 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 ai Ai, ai, ai Obrigado.